Oi gente, eu sou a Camila Lourens e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é... Fizemos uma festa de boas-vindas pra DR! Vem pra cá, família Lourens! Uhul! Uhul! Lúcia é a Marlinha, a Glendita e Felipe! Olha a Marlinha embora, que macada, né? A gente viu! Felipe, pra que tal? Pra que tal? Hoje é festa não! Vou colocar o bolo! Vou colocar o bolo! Vou colocar o bolo! Vai já colocar o bolo então, já que você vai sair! Ele vai pegar o açaí e já vai colocar o bolo! E o açaí também? Você falou o açaí? O açaí também! Boa, boa! Que feliz! Bom gente, é o seguinte! Se você não acompanhou no canal do Rezende a disputa Família Lourens vs ADR, assista lá, tá? E agora vai começar a disputa aqui! No nosso canal, beleza? Ó! Não posso dar spoiler de quem ganhou lá, porque eu acho que a sériezinha lá ainda não acabou! Isso! Então, vai começar uma disputa aqui! Faça os torcimentos! Se você é ti, né? Team Família Lourens, tá? Mas hoje, 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 é pra dar as boas vindas pra eles! Nenhuma nos todos! Nenhuma nos todos! Nenhuma nos todos! Hoje ainda não é competição! Hoje tá tranquilo, pá! Então nós vamos fazer uma festinha, já que eles chegaram aqui na nossa cidade, na nossa Mansão Lourens! Bom, deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, eu vou separatando a Camila Lourens, que temos dois vídeos por dia! Meio dia e sete e meia! Vamos! Isso aí! Bom, vamos começar então! Primeiro, vocês já sabem, de lei, antes da gente se desesperar, temos que sentar e conversar! Né? Então, o que com aquela vassoura lá, gente? Já tô botando a vassoura atrás da porta pra espantar as visitas! Eu vou botar a vassoura atrás da porta, já que eu vi pra barra! Eu sei! Eu achei que a nossa porta vai já abrir, fechando ela! Eu filmo, fechando ela, achei que ele era uma bruxa, se eu voando! Ô, mas, ô, se vocês convidarem na hora certa, parece que eu tô voando! Vai! O Edito vendo isso e vencendo sem porta! Oi, Edito! Seguinte, galera! Seguinte! Pessoal tá vindo, só que não só a galera da DR tá vindo! Eu preciso te contar uma coisa pra vocês! Chamei alguém totalmente imparcial para ser jurado nas competições onde terá voto! Mentira! Porque se a gente pegar alguém aqui do nosso convívio, o povo vai falar Ah, tá bom, tu vai puxar sardinha pro nosso lado! Entendeu? E se a gente pega um do nosso grupo ou um do grupo deles pra votar, um do nosso grupo vai votar na gente e outro grupo deles vai votar nele! Então não faz sentido! Então, eu chamei uma pessoa, também um youtuber, muito amigo das duas turmas! Muka Morizocca! Muka Morizocca! Muka Morizocca! Gente! É surpresa até pro Rezende! Rezende ama ele! Uma semana antes da gente estar lá em Londrina, o Muka estava lá! Então, assim, vai ser bem legal pegando a reação dele também quando o Muka chegar! O Muka já está vindo aqui pra casa! Ele é engraçado! Ele é engraçado! Ele é muito engraçado! Quem conhece ele aqui pessoalmente? Eu não conheço ele pessoalmente! Glendinho e Lulu? É! Então, beleza! Vocês vão amar ele, gente! Mas, enfim! Vamos fazer a festa! Primeiro, comida! Por favor, né gente? Eu cuido dos doces! Felipe foi comprar bolo, eu cuido dos docinhos! Você é frita salgadinho? Você é boa nisso? Eu pego o refri e suco então! Eu faço o sol! 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 Boa! Gente! Eu posso ficar assim! Comendo! 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 Apreciando a música! O quarto! Quarto? Você vai organizar o quarto deles! Que festa! Que legal! Ai! Ele dorme no quarto! Quanta gente está fazendo a festa! A gente tem que mostrar o quarto deles! Mas a gente vai mostrar quando eles chegarem, tá? Mas, enfim! Eles não vão dormir aqui com a gente! Mas tem um quartinho pra eles, né? Trocar de roupa! Ficar lá! Enfim! É isso, né? Tá tudo dividido? Só que tem uma coisa! Tem uma coisa que o Felipe deixou ali pra gente não esquecer! Tá ali, ó! Aqui, ó! Tá vendo? Que é um quadro, gente! Um quadro! E este quadro nós vamos deixar uma mensagenzinha de boas-vindas! Porque eles fizeram isso com a gente! Então, quem acompanha nos stories viu lá! Sejam bem-vindos e tudo mais! Então a gente vai deixar uma coisinha fofinha também pra eles! Escrito! E é isso aí! Vamos começar! Mãos à obra que essa festa tem que sair! Olha! Cheguei aqui na dispensa! E, ó! Deixa eu posicionar aqui, ó! O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um suco! Porque nem todo mundo... Ó! Pra minha sorte! Já tinha refrigerando aqui! Vou deixar esse refrigerando! E vou fazer um suco de... Acho que que é que eu faço suco! Hum... Abacaxi! Laranja! Tangerina! Mano! Vou fazer um suco de tangerina! Todo mundo gosta de tangerina, tá ligado? Aí eu vou fazer um suquinho! Vou deixar gelando! Só que, véi! Eu acho que eu não vou colocar lá ainda porque... Minha coisa é a última! Então, meio que eu vou já deixar preparado só! Vou preparar esse suco! É... O refri já tá gelando! Vou procurar uma taça! Pra colocar! Pra ficar chique, né? Dar um tom legal aí! E é isso! Acho que minha parte! Eu sou esperto, né? Eu pego uma parte fácil! Vou jogar o pozinho! Porque aqui, no caso, tem três medidas! Então, três saquinhos! Também tem muita gente! Então... Esse tempo eu fiz muito suco! Mas tá bom! Então, vou terminar de fazer o suco! Mexer e deixar na geladeira gelando! Tô aqui fazendo salgadinhos! Eu acho que... Ô, Luiz! Você confia? Confio! Ele foi tão inseguro que até eu fiquei... Já vai! Já vai! Mas... Eu vou fazer aqui, né? Os salgadinhos! Mostrar pra vocês! Olha só! Ah, tá bonito, gente! Acho que eles vão curtir! Mas tá ficando muito bonito! Eu acho que eles vão gostar da recepção que a gente tá fazendo! E de tudo, né? Daqui a pouco o pessoal vai mostrar também as coisas precisam! Falando por eles! Eles vão gostar, né? Gente, eu tô confiante que eles vão gostar, entendeu? Ó, vai ter salgadinho frito, mas a gente também pode colocar salgadinho assim, né? Chips, ó! Esses chips! Eu acho que fica bonitinho e feita! Eu vou pegar balafine! É muito! Olha esse saco de balafine! Que a gente fez o vídeo da maquete de balafine! E... E sobrou muita, né? Que a gente pegou depois a maquete de novo! Pra poder comer! Enfim! Deixa eu ver o que mais! Hum! Chocolate! Chocolate! O que mais? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Mais chocolate! Vou vir agora aqui na cozinha pegar... Abre aqui! Pegar os vidrinhos pra colocar as balinhas, né? Porque imagina, só joga as balas lá e se for na minha! Ô! Vou lá pegar o som pra gente fazer aquele baile, aquele ó! Tchá, tchá! Dru tchá! 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 É! Porque convenha eu sou o melhor DJ do Brasil! Não! Do Brasil não! Eu sou o melhor DJ do mundo! Já peguei a caixa de som aqui! Só vou colocar... Hoje tem bairrão! É mandela de verdade! Vocês vão ver! Vamos embrasar! Embrasar! Tchá! 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 Gente, essa caixa aqui tá descarregada! Então, eu vou deixá-la aqui ó! Só pelo estilo! E tô indo pegar uma... Vocês vão ver! Vocês vão ver! Espera! Não! Segura! Segura! Agora o baile vai focar! Vai focar ou não vai pai? Ó! Hoje tem bairrão! Ah! Ha! Quero ver! Tô chegando aqui! Já tá lá! Hoje tem bairrão! É mandela de verdade! E aí pai! Embraçando! Embraçando! O que é isso? Gente! Não gostou não do vestido? Do vestido do DJ? Eu amei! O melhor DJ de BH! Isso aí! Do Brasil! Do Brasil! Do mundo! Do mundo! Do universo! Do universo! Genzinho! Já pegou o som? Já! Então já que seu trabalho era só isso! Agora eu vou te dar um outro trabalho! Tá? Vem aqui! Vem aqui! Ó! Tirar essas cadeiras tudo e botar assim na lateral! Assim ó! Pode ser? Eu te ajudo também! É só que eu vou estar montando esses docinhos aqui! Não! Pode! Pode ir montando que eu vou tirando! Então tá! Muito obrigada! Viu? Vamos tirar ela! Olha que linda gente! Essa pantera! Ai gente! Eu tô apaixonada com ela! A gente vai deixar ela aqui! Oi gente! Como é que vocês estão? Agora eu vim fazer a minha parte! Que no caso não é... Quarto! É quadro! Por quê? Quando chegamos lá em Londrina, eles fizeram... A Camila me explicou! E esse aqui é o nosso quadro! Que eu tenho pra fazer uma arte! E eu amo escrever! Eu tenho coisa lá em casa também de quadro! Tô imaginando a Ayla! Tô imaginando a Ayla escrevendo! Onde que vocês estão bem-vindos! Quem amou, eu amei! Amiga, eu não acredito ver que você me conhece muito! É que ia ser legal se todos nós fizéssemos um recadinho do lado aqui, ó! Legal! E recadinho pra cada um! Tipo assim, eu faço pra um... Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Gostaram? Então, beleza! Eu vou falar! Né? Vou procurar uma canetinha aqui, ó! Porque tem várias! Pra gente fazer! Eu vou escolher uma cor bonita! Que é que foi, Luiz? Cardoso! Cor bonita preta! Não! Pra quem você quer fazer o seu recado? Já faz aí! Não! Eu quero fazer um recado! Eu vou fazer pro João! Ah! Você vai fazer pro João? Primeiro! Então, eu vou fazer pro presente! Vou fazer pra Carol! Eu vou fazer pra Ana! E aí... Não, eu faço pra Carolzinho e você fez pra Ana! Vou fazer pro Pedro! Vou fazer pro presente! Ah! 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 Ele é o líder da... Eu sou líder da família Loures! Verdade! Mas você pode fazer um recadinho a parte pro Rezede? Não! Ele tá apaixonado por ele também! Ele tá apaixonado por ele também! Ah! Vou deixar aqui! Como que eu... Será que eu coloco assim? E aí? Então, você tem a Ana ou a Laís? Não! Eu vou fazer pro Laís! Ah! Eu vou fazer pra Carol! E eu vou fazer pra Laís então! Não! Eu vou fazer pra Laís! Ah! Eu vou fazer pra Ana! Desculpa! Não, então eu vou fazer! Gente! É ti! Não sei vocês! Tá bom! Eu vou fazer pra quem sobrar! É então! Não vai fazer pra ninguém! Não, mas não tá sobrando! É! Se quiser! Eu faço pra Carolzinho! Esquece! É... É... Laís! Já faço! O que eu ia fazer pra Carolzinho? O que eu ia fazer pra Carolzinho? O que eu ia fazer pro Laís? O que eu ia fazer pro Laís? Tá certo! Você vai fazer pra Laís? Eu vou fazer pra Ana! Tá certo! É isso, gente! Jean tá querendo fazer pro Carolzinho! Não! É! Clarica! Tava acertado no calo da sua amiga! Isso! A Carolzinha! Você tá querendo pegar a Carolzinha que é do Luiz? Que Carolzinha? Tava de olho! O que é isso, Jean? Olha! Terminei! Agora vou descansar, né? Já fiz dois trabalhos! Mas sempre tem algo a mais! Nunca! Dois trabalhos! Olha aqui, ó! As luzes! Você deixou o salgado no meio do rolê, pô! Posiciona bonitinho! Daqui a pouco a gente passa aqui e chuta, aí... Aí estraga! Pois é! O que mais que temos que fazer? Eu tô começando com o BH! Tá deixando os salgados no... No como não, né? Ele já tá pronto! Ele já tá pronto! Ah, tá lá! Entendi! Seus também já tá prontos! Tá lá! Eu tô com esse BH mesmo! Tá tudo bem com ele! Uhul! Felipe chegou, menino! Felipe chegou com o bolo! Vamos buscar! E... Agora o que eu tô pensando é... Vocês acham que precisa de decoração? Um balão? Alguma coisa? Ah, né? Bom, galera! Cheguei aqui com o bolo, né? Dois! Hummm! Que delícia! Ai, ai, ai! Eu trouxe um pra gente comer antes! É que eles... Ai! Eu trouxe um pra gente comer depois! Ó! Deixa eu ver aqui mais! Trouxe café! Trouxe café! Trouxe biscoito! Não, não! Eu quero saber se bolo não tem! Vem nele! Pra eles! Entendeu? Deixa eu ver aí! Pera aí, Luiz! Os presentes, tá? Hummm! Nossa! Mas vai quebrar o presente, mano! Na moral, é uma xícara, galera! Uma xícara! Ó! Vou mostrar pra vocês! Se liga! Ah, que gracinha! De chocolate, entendeu? Vamos dividir com a gente! Ah! Você não tá querendo o chocolate deles já não, né, Glida? Pois é! Então tá! Depois eu compro pra você... Amigolate da... Uiii! Amigolate da família Lourdes! Eu quero! Eu vou tirar a Glenda! Ó! Será? Se eu tirar a Glenda mesmo, esse vídeo vai passar no... Pesado! Pesado! Bom, todo mundo abre o bolo e mexe! Você não tem que botar na mão do bolo dos outros, não, né, Jean? Depois deve estar tirando o chocolate! Pode! Pode! Que isso! O que mais você trouxe, PH? Bom, eu trouxe chinelo também! Porque... Tipo assim, nos bastidores a gente ganhou chinelo lá! Foi, foi! Quando a gente lá tinha chinelinho! Muito obrigado! A gente já falou coisa! Foi! Que a gente falou pessoalmente e acabou nem mostrando, né? Porque... Não tinha um vídeo pra mostrar, mas a gente ganhou o chinelinho deles! Então a gente também recepcionou eles com chinelo! Pode bombolar mesmo? Pode! Cadê o chinelo? Tá! Ah! Ah! Que bonitinha! A mamãe tá organizando! Esse aqui é o quarto deles que eu ia mostrar quando eles chegassem! Eu já mostrei! Aí aqui ó! Deixamos umas balinhas aqui! E tals! E é isso! Mário! Tem uma hora que a Carla tá pra escrever e ela acabou de... Ela escreveu o Sejam! Gostei! Achei chique! Achei chique! A ideia que eu dei é o seguinte! Ela tinha dado de cada um escrever pra um! Só que aí eu pensei de todo mundo escrever pra todos! Entendeu? Um geral mesmo! Tipo! Ai! Amamos que vocês voltaram! Bye Luiz! Entendeu? Bye! Antigo hein! Gente! Tá parecendo que nós estamos no computador! Podendo escolher a letra! Mas eu acho que essa daqui tá mais bonita mesmo! O que que você acha ô Luiz? Eu acho que... Quase que caiu! Pra esse Sejam! Ah! Então! Mas é o mesmo! Sim então! Só que o que que eu acho? Que eu vi ela fazendo antes! Ela tinha meio que mesclado essa com essa! Entendeu? E você gostou? Eu gostei! Amiga! Faça o que seu coração permitir! Tá bom? Então! Tá contigo! Ó! Deixa eu mostrar como que já tá ficando! Gente! Eu botei aqui! As balinhas de um lado, do outro! Uns chipezinhos assim ó! O bis espalhar! Tem que trazer mais trem pra espalhar aqui! Pirulito e tal! Aí aqui mesma coisa! Aí! Lá tá um salgado! E aqui vai ter um salgado! E atrás refrigerante e suco! Refrigerante e suco! Aqui o bolo! Só que eu tô achando muito vazio! Pega essa pantera aí Lu! Embaixo! Pega essa pantera! Aliás! A pantera! Não! Não! Deixa ela ali! Se alguém quiser comer velho! A pantera? Pai! Mas aqui! Olha o que eu tô pensando! De deixar ali atrás a mala do YouTube! Porque nossa! Tudo é youtuber! Vai ficar bonitão! Não vai não? Não sei! Acho que não! É né? Então tá bom! Tem! Boas vindas! Porque vieram gravar! Pro YouTube! Como se você tivesse vindo pegar o bolo assim ó! Nossa! Ficou legal! Ficou legal! Tá tipo eu! Tô muito querendo o bolo! Ficou legal! Eu também tô viu! Ó! Eu tô achando que essa parede aí tá muito vazia! Eu sei que você falou que o balãozinho não combina! Mas pelo menos uma cartolina! É genial! Vamos pegar a silver tape e vamos colar o Jean na parede? Boa! Vai ficar bonito! É genial! Ahn! Vou colar o quadro! O quadro! O quadro aí? As minhas minhas! Ah! Mas a gente consegue pendurar aquele quadro ali? Olha! É verdade! São dinheiro! São dinheiro! São dinheiro! É verdade! Arrasou! Bate! Olha aí! Vai! Surtou! Surtou gente! Surtou! Ele tá querendo já quebrar o quadro! Gente! Tá ficando lindo Ailinha! Aham! Só que esse quadro nosso tá bem manchado né? Oi! Peguei na sequência da produção! Ah! Boa! Bem observado! Bem observado! E uma coisa que eu lembrei também é que... Como está quase na hora do almoço né? Eles vão chegar aqui na hora do almoço! A gente também vai ter filé parmegiana! Que lá em Londrina foi um prato que todo mundo comeu quando a gente saiu! Então deixa eu dizer! A gente fez filé parmegiana e vai ser nessa mesa aqui! Então eu tenho que fazer a montagem da mesa né? Prato, garfo com a faca! Então vamos começar porque também a festa vai ser ali! Vindo pra cá! Está tudo pronto gente! Ó! Ó! A mesinha! Com as comidinhas, comes e bebes! O nosso quadro com recadinho! Tá? Aqui tá a mesa posta pro almoço! E também temos aqui ó! Além do som, das luzes! Temos aqui o presentinho de cada um! Nosso primeiro convidado já chegou! É o Luca! E vamos recepcioná-lo neste exato momento! Seja bem vindo! Família Loures! Família Loures! Eu quero dizer que eu que criei esse grito de guerra. Foi mesmo? Conta a história! A gente tava indo, acho que foi com a Fórmula pra Porto. Com a Fórmula Event. Como é que você tá, bebê? A gente tava indo com a Fórmula Eventos pra Porto, e aí não parava de chegar o pessoal da família Lourdes. Aí no meio do aeroporto... Não, mas também a gente andava tudo junto. Aí você falava que nós éramos Kardashian. Aí tudo junto. Aí eu olhei e falei assim, meu, no meio do aeroporto, todo mundo na fila. Vem cá, pessoal da família Lourdes. Aí comecei. Família Lourdes! Família Lourdes! Você não conhecia os novos integrantes da família Lourdes, que é o Jean. E aí, mano, beleza? E a Ayla. Tudo bom? Mas a Glendinho, Luiz, eu e o Lh você conhece, então... Tá em casa, tá em casa. Mas família, não para de aumentar, vocês fazem filha aqui. Felipe Lourdes! Que sensação! Que gostoso apertar você. Parece um puffzinho. Seja bem-vindo, viu? Vamos, moleque. Não é a casa que eu vi a última vez, né? Não, essa é a casa nova, você vai conhecer. Ah, entendi. Aí, ó. Nova Mansão Lourdes. Olha só, mano. É isso que eu gosto. Olha que emoção maravilhosa. Já estamos em clima de Natal? Já estamos em clima de Natal. Meu Deus, olha só, né? Aqui na direita vai ser o seu quarto. Aqui é o quarto de todo mundo, tá? No caso, assim, você vai dormir com a gente. O presente tá com uma casa. Ó, tem presentinho. Cadê o presente do Muca, gente? Não, é o do Muca. Não botaram aqui. Não botaram aqui o pastinho. Não botaram. Não botaram. Não botaram. Eu vou pegar o da Laís, né? É uma surpresa pra eles também. Ah, eu vou pegar o da Laís. Eu vou pegar o da Laís. Não tem problema. Chama o que tem aqui com a Laís. Aqui, Nelson. É porque quando eles chegarem, eles não podem ver você aqui, entendeu? O que a gente tá pensando é fazer o seguinte. Chegar com eles, apresentar o Ru e falar assim, Residente, ainda não acabou a surpresa. Tem alguém aqui que vem, que vai ser nossos jurados das nossas competições. O que é? De onde que eu saio? Eu vou ter que ficar em algum lugar. Aqui. Nós vamos organizar. Já sai da vaga. Já sai da vaga. Já sai da vaga. Vamos treinar. Eu vou estar aqui, ó. Aí, ó. As meninas, com certeza, vão chegar e falar assim, Ai, como vocês são fofos. Ai, tem nosso nome. Ai, o céu, moscou. Eu vou fazer isso. Eu vou ficar aqui. Aí você vai falar que tem uma outra surpresa ainda. Eu vou estar aqui. Aí tem uma palavra chave. Eu quero que você soltar ela. Uma farofa! É ela? Tá bom, farofa. Ai você vai olha. Essa casa hoje vai ter muita farofa. Eu pegava assim, ó. Tavam com saudade? Pessoal. Aêêêê! Cillou, legal, legal. Gostei, gostei. Então fechou. Vem pra cá que a gente se pronta também. Ô Luisa, eu vou frequentar vocês da vaga também. É a visada pela vaga! É a visada pela vaga. É a visada pela vaga! Ali é o São Paulo Schnatter! While is on the. O meu tem dois, que bom, ganhou um a mais. Só você que ganhou um a mais, sabia? Não queria cortar sua vibe longe de mim. Só eu ganhei esse, tá gente? Vamos ver. Bom, já deu pra ver com o chinelo da Viola. Ah, é nóis, hein? A gente recebeu o número mesmo. É. Gente, o Luca, a melhor pessoa que eu chamei ele ontem era 10 horas da noite. Falei, amigo, você anima de vir pra BH? Amanhã ele falou, animo. Ele tava em Manaus. Aí eu peguei e falei assim, como que você vai ver ele? Não, tem um voo agora meia noite. Eu falei, demorou. Aí eu fui e falei assim, vou comprar. Aqui, ó. Meu cara aí fica com chocolate. Aí sim, hein? A ragueira quer que você divide com ela. Polícia veio trazer, entendi agora. Entendi. Aí, gente, aí ele tá assim, não, vou pegar o voo de meia noite, pode comprar amanhã. Eu falei, tá, é oito da manhã. Você acha que dá tempo? Ele, dá tempo. Se não der, eu vou de skate. Eu falei, beleza. E deu. Dei de skate. Eu sei, deu tempo. E cheguei meia noite. Não, cheguei era umas dez e meia noite no aeroporto. O avião era meia noite e meia. Daí eu cheguei lá e falei, não, gente, eu preciso ir. Pessoal, pessoal, eu não posso ficar nessa cidade mais um minuto. Eu preciso ir. Atecipa a minha passagem, tá tudo pago. Olha, meu senhor, vamos ver o que dá pra fazer. Me ajuda. Vê. Vê. Vê o que você pode fazer por mim. Aí eles fizeram, olha meus stories, eu comemorei com eles. Uma comemoração com os caras do aeroporto. Consegui, irmão. Aí peguei a malha, ele já despachou. É nóis, já entrei. Já entrei muito louco no avião, que eu já tava na balada. Aí, no moço, eu foguei do lado. Não, nem dormi direito. Eu dormi no avião, aí eu falei, meu, vou passar em casa guiado a tempo, né? Aí eu passei em casa, tirei as roupas molhadas e tal, as roupas que estavam sujas. Coloquei outras e já peguei o Uber. Assim que eu gosto. Gostei de ver. A sua disposição. Deixa eu ver se vai servir mesmo, pera. É do seu número e não vai servir. Se não servir, você pega a Dana Moscone. Porque ela tá um pezão? Ah, não, porque... Porque se não servir, você pega a Dana Moscone. Vem pro pai. Vem pro pai. Vem pro pai. Agora vem pra cá, ó. Vem pra cá. Ó, seguinte. A gente preparou uma festinha de boas-vindas. Tcharam! Festinha assim, né? Uns comes e bebes, mas tem almoço também. Só que eu acho que o Zola BR não vai almoçar com a gente. Resente mandou mensagem falando que tá com sono, porque eu vou deles era 5 da manhã. Aí ele dormiu um tiquinho e depois ia vir. Então vamos comer? Bora! Vamos! Vamos! Vamos esperar eles! Não, não, não. Vamos comer. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos ir comermos esses comes e bebes salgadinhos esperando eles chegarem. Se eles chegarem e quiserem almoçar conosco, bem. Se não quiser, a gente almoça e eles esperam. Gente, juro, a gente está esperando esse povo. São duas horas e quarenta... Duas e quarenta e quatro. Aqui ó, têm provas! Duas e quarenta e quatro. Aqui ó. Eles falaram que eu cheguei per actresses uma hora! Chegaram! Até que enfim! Nós estamos morrendo de fome. Bom, vamos recepcioná-los. Até que fim, que a gente tá com fome pra você. Tem três horas que a gente vai esperar. Três horas, tá? Oi, Gabi. Ai, que legal. Que saudade. E aí, Igor? Sejam bem-vindos. Nossa, gente, tá toda. E aí, muito legal. Saudade. Saudade. eeeee� eêêêêêêêêêêêêêêêêêêe vêm mexe vêem a gente vence aqui a recepção pra vocês suicide Beijo, agora o seu brilho. O saudade não pode ser até que acabar a tabu que a gente foi com vocês. Olha só! Olha quem mora, meu Deus! E deixei uma batida para vocês também. Olha esse meu filho genérico. Ai, eu posso ver. Você não chegou com o meu... Aquela dela. Nossa, ou eu também. Tá dando um beijo de recado aí pra mim. Ó... Gente, é o seguinte. Sejam bem-vindos lá. Vem cá, sai a casa de vocês. Fiquem à vontade, tá? Vem cá. Mano, a gente combinou. Era uma hora, né? Uma hora, só três horas, tá? Mas ó... Óbvio, né? A gente atrasou muito. Mas é que a gente... Olha só, né? Não, a gente deu um problemaço. Aí a gente deu um jeito lá e tal. Mas deu tudo certo e agora a gente vai... Então fechou, então fechou. Vem aqui, quero juntar vocês aqui, ó. Quero juntar vocês aqui. Pra poder... Pra poder... Pra poder falar com vocês que temos mais uma surpresa. E aí, a gente vai... Mais uma surpresa. E essa eu acho que é a melhor surpresa. Essa é pra uma pessoa em específico. Essa é pra uma pessoa em específico. É assim, ó... Vapá. Ó, seguinte, gente, o que acontece? Não, todos vão amar, mas... Eu quero ganhar. A gente teve que chamar um jurado pras conversões Loures versus a DR, porque senão... É... Ia puxar uma... Ai, a gente tem que ir pro nosso lado. Se a gente mais alguém... Não... É... Né? Então... Temos um jurado especial. Pode entrar. Pode entrar, né? Pode entrar! Aeee! формul 97 Munda! 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 O que é o cara que eu quero fazer? Oh, velho! Perder a casa que eu quero fazer! Que desorganizador! Tá chorando! Tá chorando! Que uma reação que eu quero fazer É de surfa É de surfa É de surfa É de surfa É o Jô É o Jô É o Jô É o Jôzinho O que você fala Eu falei que eu sei o Jí Ele falou uma foto pra mim Ele falou uma foto pra mim Ele quer botar Marco Até fevereiro você vai botar uma delícia Ele vai ser o jurado Múmero vai ser o jurado As competições ADR vs Família Lourdes Que é uma pessoa que tá aqui Sendo justa, né? Eu sou justa Que ele ama as duas turmas Camila, eu vou falar um negócio Assim, eu não confio nesse cara Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos ver, vamos ver então Agora eu vou comer? Porque eles atrapalham, eu sou doce Boa 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 Ceará Boa A gente faz pro chocolate 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 chinelo ai nossa graça nossa, não sei o meu número ai eu amei eu amei eu amei o medo tem Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. O meu é diferente que o meu é maior. Não tinha! Não tinha! O seu tamanho vem de... O tamanho da lancha não existe. São os pones 41, 42. Se o Luca falasse que se não tivesse o dele, ele ia pegar o seu lá. É, pelo tamanho. 43, 44. Mas só mesmo tendo o dele, é melhor você tomar cuidado. Tem frieira, não quero os frieira dele, a Joanete dele no chinelo. Joanete! Meu? Nossa, o que é isso? Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, você manda a Torra Camila Loures, que temos dois vezes por dia, meio-dia, 7 e meia. Essa semana, meio-dia, vai sair essa disputa Loures vs a DR. Então fica de olho no canal, tá? E é isso aí. Acompanhe o canal também, tem muito vídeo legal. Um beijo e tchau!